Boa noite, pessoal. Boa noite. Como vão todos? Boa noite, Fábio. Boa noite, Rutinha, Solange, Rita. Boa noite, mulherada. Obrigada aí pela presença de todas. Eu estou aqui aguardando a nossa professora, querida amiga Fernanda Witt chegar. Enquanto isso, a gente vai falando boa noite a todos aí. Opa, já tem bastante gente aí. Agradeço o carinho. Infelizmente, ainda não deu para fazer. A tia não pôde fazer as unhas. Peço que vocês me desculpem hoje, meninas, mas a tia não está muito bem. E eu não quis cancelar a aula, porque eu sei que muitas ficam esperando. Passou até a áudio, tadinha, que colocou lá, que ficou semana passada, sentada, esperando a aula. Então, eu realmente peço desculpa para vocês, porque não estou 100%, tá, crianças? Então, conforme vai entrando as mensagens aí, não vou conseguir falar oi para todo mundo, porque vai aparecendo. Para mim, às vezes, demora um pouco para aparecer, tá certo? Agradeço aí a presença de todas. Hoje nós temos novidades, coisas boas. A Lu Gomes, do Clube do Carimbos, aí lançou aquele kit maravilhoso, com os principais carimbos que a gente usa aqui. Então, quem tiver interesse, é só entrar lá no link que está lá no meu site, na fanpage, tudo lá no Helo 7. Lindo, né? Aquele kit lá, super bacana. O Fábio também, daqui a pouco, deve estar colocando alguma coisa aí para vocês, que ele falou para mim que hoje também tinha novidade. A Scrap Scent também com a gente, né, crianças? Com os lindos perfuminhos, que são uma graça para a gente colocar os nossos. Olha só, esse aqui é melancia e melão. E tem o cleaner também, né? Hoje eu não vou poder usar o perfuminho, crianças, porque realmente a alergia está bem atacada. Então, não estou podendo com nada, mas está aqui, ó, para vocês verem. Maravilhosos! Boa noite, Solange. Boa noite, meninas. Peço perdão aí, porque eu vou dar uma tossida de vez em quando. Tá certo? Perdão, gente. Mas hoje vai assim um pouquinho. Tanto que a nossa aula hoje vai ser rápida, tá? Eu adiantei bem algumas coisas aqui, porque não dá. Começo a falar muito, aí eu começo a tossir, 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 tossir. Então, enquanto a Fernanda não chega, né? Vou aqui fazendo uma horinha aqui. Olha que coisa mais tchutchuca que acabou de chegar na arteria, gente. Olha isso! As lindas gorgias, olha isso! São vários modelinhos, tá? Meninas, assim, tem poucas de cada. Então, quem gostou, por gentileza, deixa um e-mail aqui, tá? Coloca o seu e-mail que eu vou pedir para a Fernanda anotar, ou eu mesma anoto, tá certo? Para a gente entrar em contato com vocês, falando qual que vocês gostaram. Cada kit desse daqui, ó, tá 60 reais, tá vendo? Mas vem vários carimbos, gente. Isso é coisa de louco, olha isso! Olha isso, olha que moldura, olha que coisa mais fofa! Um chuchesso! Então, quem gostou da gorgias e tiver interesse, é só me deixar o e-mail aqui que a gente entra em contato, tá certo? Outra coisa que eu quero mostrar para vocês, olha que bonitinho, gente! Bu! É o desafio do Journey Stamp Club, olha que bonitinho, né? Que a Diana representa. Então, esse aqui foi o projetinho que eu fiz para o nosso primeiro desafio. Olha que coisinha mais fofa, tá? Então, quem quiser participar, é só entrar lá no site da TudoParaScrap, tem um link. Você participa, eles têm esses carimbos aqui, ó, super legais também. Esses cardstocks, gente, muito bacana, tá? O cardstock deles é muito bom. Então, quem tiver interesse, né? Participa do desafio com a gente, muito legal. A gente faz amizade, brinca, né? Então, tá aqui também a minha participação que eu queria mostrar para vocês. estes lindos carimbos, né? E enquanto vocês vão chegando, o número vai subindo, né? Não sei se a minha amiga vai vir, ela tinha dito que vir, mas vamos curtir um somzinho aqui. Ela que queria ouvir essa musiquinha. Ai, 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 ai. Rosa, quero gosto. Melão, maduro, sapo, tijua. Já volte, cabadeu. Obrigada, amiga. Muito obrigada. Saliva, doce, doce, mel, meu divo, sudo. Linda, morena, fruta diversa é porana, caldo de cana caiana. Morena, fruta diversa é porana, caldo de cana caiana. Vou te desfrutar. Morena, tropicana, eu quero o seu capô. Ai, 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 ai. E amanhã tem escre... Tem arteria, arterie. Nove horas, tô lá, gente. Vamos chegando. Eu amo, maduro, sapo, tijua. Sabote, cabadeu. Oi, amaduro. Bele travoso de um grande cajá. Bele macia. Ai, carinho de caju. Saliva, doce, doce, mel, meu divo, sudo. Linda, morena, fruta diversa é porana, caldo de cana caiana. Eu te desfrutar. Linda, morena, fruta diversa é porana, caldo de cana caiana. Morena, troficana, eu quero o seu sapô. Ai, 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 ai. É. Mas querida, o seu valença. Pois é, meninas. Ó. Aqui está a minha caixinha. Fica bonitinha. Bati tanto que o prego sai até pra fora. Não coloquei nada aqui dentro ainda, gente. Porque a minha eu vou estar guardando as minhas canetas. Tá? Ó. Que fofura. Ó, eu passei. Você pode ver aqui que está com cintilante. Tá vendo? Aqui não me pergunte, meninas. Mas eu lixei, tá vendo? Que eu quis deixar esse descascadinho assim, ó. Né? Tipo pátina. Só que aqui eu raspei em alguma coisa que ficou dois traços cinza. Não sai de jeito nenhum. Não sai, não sai, não sai, não sai. Mas tá vendo? Ó, eu já lixei ela lixadinha assim, com cara de gastinha mesmo. Tá certo? Então, aí, eu peguei os meus chipboards, né? Ó, o maniquinha moldurinha que eu fiz a gentileza de quebrar. Olha isso, né? A mão santa aqui. Na hora que foi fazer, passar a buchinha, que vocês sabem que eu gosto. Acabei quebrando ela aqui. Mas eu vou colocar a florzinha. Agora vai disfarçar. Então, aqui tem as florzinhas da prima, né? Ó, que eu tinha separado aqui, ó. Fiz um lacinho de tule. A Fernanda chegou. Menina, só um instantinho. Eu já falei, aqui quem sabe faz ao vivo. Deixa eu abrir o portão da professora aqui. Só um instantinho, gente. Vão olhando aí, vai curtindo, por favor. Pronto, gente. Demorou nadinha, demorou nadinha. Pronto, 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 pronto. Vão olhando aí. É, esses daí eu já mostrei pra galera. Esse daí tem lá na arteria. Esse é pra mim o material de uso, pra nós brincar lá na aula. Ó, meninas. A chavezinha da AC. Olha que pitiuquinha. Que gostosa, lindinha. Não sei ainda se vou usar esse passarinho. Boa noite, Maria Luiz. É tudo bom? Boa noite aí. A Eliane, o pessoal tá chegando. Muito obrigada aí. Boa noite. Olha que linda fita que tem lá na arteria também, gente. Olha isso. A cara da riqueza. Um luxo. Olha. Vai ficar em volta da minha caixinha. Fala sério. Cara da riqueza. Aí, esse recortezinho aqui, gente, eu tinha de um papel que também é da prima. Já cortei. Não lembro agora o nome dele, tá? E eu peguei o papel Tia Time Collection, folha Kersen, que eu cortei esse daqui, ó. Tá? Faz tempo que eu tô namorando esse buquê de flor pra usar. E aí, hoje me veio aqui, eu falei, não, vai ficar legal. Tá certo? Então, é isso que eu tirei aqui. Já adiantei o corte, gente, porque, como eu disse, né? A tia tá, como diz a minha mãe, mais pra meia-noite, mais pra meia-dia do que da tarde. Aí, eu tenho uns brilhinhos que eu não sei se eu vou usar, a brabuleta e as letrinhas, tá bom? Que eu ainda vou pensar aqui. Mas, a princípio, é isso. Põe a folhinha pra cá. Já toquei o forrozinho, o seu valente, a morena, o tropicana, a gente não viu, tá vendo? Não sei se eu vou usar essa daqui também. E vamos usar o rubom e vamos usar este carimbo do meu kit. Vocês viram, gente? Que kit maravilhoso. Boa noite, Marília. Boa noite, Mônica. Ó, esse aqui tá no meu kit lá da Clube do Carimbo. Você viu que bonito? Então, esse aqui tá lá. Nós vamos fazer mais, viu? Vamos fazer mais. E tem água de coco ali, viu, meu amor? Fica à vontade. Hoje não deixei nenhum docinho pra professora, que é uma esculhambação mesmo, né? Então, crianças, é o seguinte. Nós vamos começar. Quem já fez a sua caixinha? Teve gente que fez caixa? Teve gente que fez gaveta? Cada uma fez alguma coisa, né? Então, minha filha, eu tô aqui ainda, viu? Assim, tá tudo bem entupidinho, mas vai saindo. Devagar, nós vamos fazendo aqui. Tá certo? Só não reparem que a professora tá a toque de caixa. Ah, e o que você quer? Vamos perguntar. O que nós vamos fazer na outra aula? Já vou falando. Uma telinha, tá? Nós vamos fazer um layout, tá? Numa telinha. A minha é 20 por 20, sei lá. Quantos... É, a minha é 20 por 20, tá, gente? Então, providencia a sua telinha já. Quem quiser fazer maior, fazer menor, enfim, tá? Mas pode providenciar que a gente vai na próxima aula, que eu nem sei que dia que é a próxima aula, que a professora tá tão louca. Dia 24, crianças. Dia 24. Esse daí é aula de Jaú, Fê. Ficou bonito? Depois eu mostro pra vocês a aula de Jaú, tá bom? Então, aí a gente vai fazer dia 24 de setembro. Na semana que eu vou lá pra ver a BH. Meninas, muito obrigada. Vocês são muito legais. Eu tô muito feliz com BH. BH me recebendo com muito carinho. As amigas tão indo de longe me ver. Deus abençoe. Muito obrigada. Fiquei muito feliz, viu? Foi um prazer estar aí com vocês. E olha, gente, foi assim, inesperado. Não deu pra comunicar todo mundo. A minha primeira aula de Educator vai ser em Porto Alegre. Com as meninas, com as minhas amigas de Porto Alegre. Nem deu tempo de comunicar, sim. A gente trocou uma ideia e já esgotou a aula. Nem publicamos ainda. Eu tô montando o projeto. Vou começar a montar o projeto. E eu agradeço de coração a adesão de todas as meninas. Tô muito feliz de estarem em Porto Alegre também. Tá certo? Vocês são demais. Mulherada rasa. Rasa, 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 rasa. Muito obrigada, mesa de coração. Crianças, eu vou primeiro carimbar. É, primeiro carimbar. Olha só, a tia tá muito louca já. Isso, olha lá. Isso aí. Boa noite, Jaque. Boa noite, Marília. Também faz coisas lindas. Minhas amigas, tudo artista. Tem estrela. Ó, eu vou usar estazon, tá, crianças? Por causa de... Pra bater aqui e ficar melhor essa altura do campeonato. Mas também poderia ser tinta, tá? Vamos ver aqui se... Eu quero que fique falhado, né? Assim, você quer que falha. Desligue o celular quando vocês vierem para a aula, crianças. É assim que a professora fala. Isso, Fábio. Valeu. Boa noite. Boa noite a todos. Isso aí, Rob. Obrigada, querida. Isso, meu amor. Nós vamos fazer mais ou menos. Não é bem mix, mídia. Porque a tia, né? Vamos ver como é que vai estar o andar da carruagem, tá, Claudinha? Porque a tia, se a tia tiver meia ruimzinha assim, ainda não... Não sei se vai... Ó. Nem tô olhando, né? A louca... Ih! Está minha estazon. Está me deixando na mão. O que é isso, criança? Passa a cola na bagaça aí. Né? Aqui. Assim que eu queria. Umas falhadinhas, porque eu vou pôr o passarinho, etc e tal, tal e coisa. Tá certo? Aí. Entenderam, meninas? Como que faz aqui? A gente carimba. Né? Isso, crianças. Vão olhando aí que vocês vão gostar. Promoção aí é o que mais tem. Ó, eu vou usar a minha colinha de silicone mesmo, tá? Como eu falei pra vocês, ó. Quem tá chegando agora, não coloquei nada aqui, né? Oi, Rosângela. A aula vai ser na Casa da Liberdade. Tá? Quem organizou tudo aí foi a Eliane. E a gente chegou a fazer um grupinho, tal, pra começar a conversar com as pessoas. E no fim, todo mundo aderiu. Eu agradeço de coração. E não se preocupe não, que a gente volta. Volta logo. Nossa, volta logo. As amigas chamando, a gente volta logo. Tá? Logo, logo. Também aí estamos indo pra Maceió, dia 6 de dezembro, lá. Camaria da Socorro. Tá? Já são aulas que a gente já organizou aqui. Já tinha fechado há algum tempo, tá? Na medida do possível, eu tô colocando aí outros grupos, tá, gente? Quero ir pro Rio. Tô tentando fazer o possível aí pra conseguir conciliar o meu horário aqui pro Rio. Opa! Ó, esse daqui que eu tinha cortado essa toalhinha, gente, eu já tinha esse recortezinho. Então, eu tô aproveitando que eu achei que vai dar um chalminho aqui embaixo, tá? Só pra dar uma... fazer uma gracinha, ó. Uhul! Mais promoção! Uhul! Isso aí, crianças. Aproveitem, hein? Aproveita. Pode abrir, Fê. Não é pra ficar olhando só com o Zói, não, amiga. Pode abrir. Tadinha, bichinha. Tá que tá. Às vezes pode ser da câmera, tá, crianças? O comentário também ali. Às vezes eu fico na mão. Não me aparece tudo. Aqui, crianças, eu vou fazer o seguinte. No meu chipboard aqui pra dar uma... Deixar o meu chipboard com uma carinha bonitinha. Não deixar tudo branquinho, branquinho. É, às vezes pode ser que trave pra algumas pessoas por causa da internet. Tá? Eu vou usar o rubô metálico que eu já mostrei pra vocês, que eu gosto de usar. Que é que nem uma sombrinha. Tá? E eu vou usar a cor dourada. Tá vendo, ó? Você raspa o dedo assim. Ó. Ó. Eu gosto de deixar essa... Fica bonito a hora que a gente coloca nas... Puxa, Fê. Só puxar. Passa o fiozinho. Tira na lateral. Na lateral. Aqui, assim, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Tá aqui o plastiquinho. Ela tá apanhando 10 a 0. Eu quero deixar um beijinho. É, eu quero... Eu quero deixar um beijinho também pra minha amiga Pathy Caragulian. Que ela não consegue escrever por causa do meu... Mas tá aí assistindo a aula com a gente. Ela deixa conectada lá. Quero deixar um beijo pra Pathy. Né? A Pathy também. Patrícia Sarro. Que acabou de ter o JP. Nossa... Mais nova mascote. Nosso sobrinho querido que chegou agora também. Ai, olha, gente. Que fofurinho que fica. Ó. Tá vendo? Com um ligeiro sombreadinho, douradinho. Fica muito fofo. Adoro usar o bom dos meus enfeitinhos. É, mas pra mim continua a gravação aqui, crianças. Boa noite, Valdeires. Boa noite, Natália. Nossa, Jânia! Ih, que linda! Tá parado pra você, Fê? É, algumas pessoas, infelizmente... Travou pra todo mundo? Travou pra todo mundo, será? Mas tá indo, Fê? Travou geralmente. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Aí. Como eu disse, se alguém tiver interesse também no material da Gurgels, por gentileza, deixa aí o recadinho, o e-mail, a Fê anota pra mim, que a gente entra em contato, tá bom? O pessoal da Arteria entra em contato. Ai, gente. Ficou muito lindo, ó. Ai, tudo bom, Lúcia? Ai, gente, olha. Que fofurinha. Olha isso. Cara da riqueza. Sim, logo eu estarei com as minhas amigas. Tô colando aqui. Meninas, pra quem travou, não se preocupe. Atualize o link. Depois o vídeo vai ficar disponível, tá? Vocês sabem que eu deixo lá depois disponível. Não precisa ficar preocupada. Aí, tá vendo? Isso aí, tem que fazer negociação. Ai, gente, olha. Cara da riqueza. Né? Deixa eu colocar uma musiquinha. Atualiza. Isso. Meninas, antes de colocar as florzinhas, eu vou colocar a minha fitinha. Que linda. Muito obrigada, Jana. Morrei de saudade. Gente, olha isso. Vai ficar cara da riqueza. Ah! Isso aí, gente. Tem que fazer negócios. Tô passando aqui a cola de silicone, tá vendo? Bora lá, mulherada. Bora lá. Gente, tá ficando a cara da riqueza. Essa fita linda. Lá na arteria, meninas. Só pedi que a Tânia manda para todo o Brasil. Ai, que adorei. Que adorei o meu projeto. Ai, olha isso, gente. A cara da riqueza. Já colei, amiga. Fatinha. Boa noite, amiga. Que é tudo cola de silicone, chuchu. Amiga, ainda tá tudo bem entupidinha aqui. Mas nós vamos. Pois é. Pois é. Ai, amiga. Eu vou aí tomar café. Vai virar conversa de cumado. Se nós continuarmos falando aqui. Eu vou aí tomar café. Preciso ir aí tomar um café. Café bom. Ai, meu Deus do céu. Então, crianças. E aí, tá indo? Tá aparecendo pra vocês? Olha lá. Pra quem chegou agora. Tá? Eu já tinha pintado a minha caixinha. Né? Né? Agora pra achar o negócio aqui, ó. Já tinha pintado a minha caixa. Tá? Carimbei com a Stazon. Já tinha pintado também o meu chipboard. De adiantei. Porque, como eu disse. Eu não estou podendo mexer com tinta. Então, é a verdadeira operação de guerra. As clientes da minha mãe chegam aqui. Eu tô de máscara cirúrgica. O povo fica tudo olhando pra minha cara. Então, ó. Já deixei recortado o material que eu ia usar. Tá? Pra eu poder... É... Montar aqui. Essa fitinha. Acabei de colar agora. Tudo usando fita de... A cola de silicone. Tá, gente? Tudo com a cola fria de silicone. Tá? Aqui. Ai, deixa eu pegar uma pança. Pra gente escrever. Obrigada, Rafa. Tô na dúvida aqui se eu escrevo. Vou escrever com esse begezinho. Que eu acho que vai ficar mais suave. Como eu quero pôr as minhas canetinhas especiais. Né? Ai, meu Deus. A louca vai e rasga o negócio. Deixa eu ver aqui. Ô, minha amiga. Tem lá. Jura que você não conseguiu ver essa? Tem o link na página da aula. Se você voltar lá, Priscila, na página do evento lá, eu tenho o link de todos os fornecedores lá. Clube do Carimbo, Momento, tá todo mundo lá. Pode ir lá ver. Tá? Gostou, amiga? Então, vai ser especial que eu quero guardar as minhas canetinhas que eu e a Fê estamos indo atrás de umas canetinhas aí, né, Fê? A gente ouviu falar de umas canetinhas aí. Nós vamos tragar umas canetinhas. As canetinhas aí que nós já estamos aqui no encalço, no rastro delas. É, é Face, mas tem a fanpage, dá pra você entrar lá e eu ponho o link. Ai, olha aí, eu sou arte. Cara da riqueza, meu Deus. Sou idiota, rica, fina. Né? Isso aí. E aí. Colocando aqui o meu tule, meu lacinho de tule. Olha só. Ai, que mimo. Que mimo. Colocando aqui uma frosinha. Ai, que bonitinho. Por isso que eu gosto de cola de silicone, gente. Que aí você vira pra um lado, vira pro outro. Não gostou, vira de novo. E pronto. Fica tudo coladinho. Então, esta é pra pôr aqui, esta é pra pôr aqui. Olha isso, gente. Uma mais linda que a outra, né? Olha. Olha minhas frosinhas. Ai, que vai ficar um tchutchuco. De lindas. Ué, por que será que tá travando hoje? Se semana passada não travou, né? Tô curiosa aqui. Amanhã, pra quem tiver interesse. Estou na arteria a partir das nove horas. Tem aula lá. O vídeo depois completo, vocês sabem que fica lá no canal, meninas. Então, depois dá pra todo mundo ver. O problema, meu amor, é que eu decido de última hora, querida. Essa fita mesmo eu tinha em casa. Já fazia um tempo que tava aqui. E eu decidi, assim, de última hora, agora à tarde. Até parece, Carol, que você não conhece a sua professora. Sua professora só decide as coisas na última hora. Olha, não tem jeito. Olha, gente. Tá ficando bonitinha, não tá, não? Bom, pra mim ele tá normal aqui, gente. Não sei nem dizer pra vocês o que que está acontecendo. Tá caindo pra você aí, Fê? Não tem nada. Tá mais travando. Mas não parou. Ai, aqui a chavinha da... Vê-se que linda. Delicadinha. Ai, gente. Eu sei que tá, assim, um exagero, mas... Ai, eu quero pôr meu passarinho. Eu sei que tá um exagero. Tá um exagero, né? Colocar ele aqui. Tipo assim, muita informação. Ai, mas eu queria pôr meu passarinho. Tá muita informação? Eu quero pôr meu passarinho. Eu quero. Eu quero meu passarinho. Eu vou pôr meu passarinho. Eu vou pôr meu passarinho. Meninas, hoje eu falei. A aula vai ser super rapidinha, super tranquilinha, porque... A tia tá... Em desgaste. Aqui, ó. Ai, gente. A cara da riqueza, meu passarinho. Deixa eu ver aqui. Mais uma frasinha. Mais uma frasinha. Vamos ver se isso eu consigo tirar, né? Olha, olha isso. Eu vou pôr aqui. Que bonitinha. Aí tem a mais... Ai, clarinha. Aí a gente põe aqui, assim. Ai, gente. Um luxo. Um luxo. Que bom, meu amor. É, eu acho que é de internet, sabia? Infelizmente, tô achando que é de... Da internet. Como algumas pessoas... Ai, olha isso, gente. Olha isso. Meninas, enquanto assim, vamos ver se vocês vão atualizando. Obrigada, Helô. Saudade. Enquanto vocês vão dando uma atualizadinha aí. Deixa eu mostrar essa que você abriu, Fê. Perdão aí, gente. Ó, só pra vocês verem. Ó. Olha só, que gracinha, gente. A Fê abriu aqui uma caixinha pra ela ver, porque ela já tá ficando doente. Olha. Olha que gracinha que é, gente. É lindo isso daqui. É muito lindo. É lêndio demais, né? Essas bonequinhas é da más. Ai, olha, gente. Não tá a cara da riqueza? Minha cara, isso. Olha. O que mais aqui? Eu acho que agora é só, né? Já coloquei muita coisa. Carimbei. Obrigada, Betinha. Muito obrigada, querida. Ó. Então. Tá, ó. Pra quem já tinha deixado. A caixinha pronta, ó. Pintei a minha caixinha. Certo? Lixei ela pra ficar com esse desgaste aqui, ó. Que algumas podem ver que ela tá meio desgastadinha aqui, ó. Bati o carimbo. Tá? Foi esse aqui de texto, pra quem chegou agora. Esse aqui de texto, que tá no meu kit. Que o Clube do Carimbo fez um kit com os carimbos que eu mais uso. Isso aí, Fábio. Muito legal, ó lá. Agora o Fábio tá colocando aí um desconto pra vocês, meninas, na loja. Aproveita, hein? Aí, o que que eu fiz? Coloquei a fita, ó. Tá vendo? Colei com a cola de silicone fria mesmo, em volta. Tá vendo? Esse recorte aqui de folha, era de uma folha de scrap, que eu já tinha deixado recortado. Ó. Tem uma toalhinha aqui embaixo também. Essas florzinhas aqui, ó. Que é da mesma coleção desse papel. O chipboard da Momente, tá vendo? O manequim e a moldurinha. Eu já tinha pintado, tá? Com a tinta branca PVA. Aí, eu passei, sujei aqui. Tá vendo, ó? Não sei se vocês conseguem visualizar aí no vídeo, meninas. Sujei com o dedo mesmo. Tá, ó. É que talvez de perto, não sei se dá pra ver. Mas eu sujei com esse tom dourado aqui do meu rubom metálico. Que é que nem uma sombra, tá? Que a gente usa pra chipboard, pra papel, pra um monte de coisa. Tá? A Fê tem a outra cor. Aqui a gente compra junto e troca. Aqui a gente faz troca. Tá? Mas já tá acabando, Zê. Desculpa, meninas, mas... É... Eu tô muito... Tô muito congestionada hoje, tá? Parece que apanhei, assim, com o cabo de vassoura. Aí, ó. Fiz um lacinho de tule. Que eu não sei se dá pra vocês verem. Tá vendo? Eu colei as florzinhas. Né? Ó, a chavezinha. Ó, que mimosa. Né? Aqui o alfabeto. Gostou? Ah, isso aí. Eu vou ficar muito feliz quem fizer também, gente. Que legal. Aproveita aí, meninas. Um desconto. Até que dia que vai esse desconto, Fábio? Até sexta-feira. Ó, meninas. Aproveita, hein? Ah, compra, amiga, que você vai adorar. Os carimbos da luta, um luxo, muito, muito legais. Tá vendo? Aí, pus o meu passarinho. Ai, gente, que passarinho fofo. Dogo, esse passarinho. Tá? Muito que lindo. Né? Olha. Ficou bonitinho, gente? Vocês gostaram? Desculpa, meus amores, mas... Tá difícil. Tudo bom, Dani? Ai, obrigada, amiga. Vai ficar com as minhas canetinhas de arte. Com as minhas canetas famosas. Vou dar umas canetinhas de arte. Entendeu? Dá umas canetinhas de arte assim, ó. Aí vai ficar... Olha a minha coleção, ó. Ó, ó, ó. A minha coleção. Aí, ó. Vai ficar famosa. Vai ficar famosa. Ó. Ó a minha coleção. Eu tenho caneta... Ó, que linda. Tá vendo? Minha prata, ó. Minha coleção. Que chique. Tem mais. Tem mais. A caixinha vai ficar cheinha. Tudo bom, Lê? Ó, reforçando aí, meninas. Essa caixinha, depois que a tia melhorar... Aí a tia vai passar um perfuminho pra ela ficar bem cheirosa. Hoje só que eu não consigo. Mas, olha só. Aí vocês aproveitam. A Lenice tá aí. Ó. Usando o perfuminho. Imagina a hora que abrir a caixinha assim... Vem aquele aroma gostosinho assim. Hum! Vai ficar uma gracinha. Então, ó. É esse daqui. São os perfuminhos da Lenice. Meninas, ela também manda para todo o Brasil. Meus amores. Isso. Muito obrigada. Eu agradeço de coração aí de vocês estarem se disponibilizando sempre nas nossas aulas. Agradeço aí os nossos patrocinadores pelo carinho, né? De estarem me ajudando. Tem o link aqui, Natália. Se você entrar na nossa página lá no evento, tá? Eu acho que eu cheguei a te mandar o convite. Onde você confirmou presença. Tem o link de todos os patrocinadores, tá? Momentodivertido.com.br. Lá você consegue comprar. Tá certo? Oi, gente. Olha só. Que fofura. Então, aula simples hoje. Exatamente. Lembra que eu te mostrei, amiga? Eu estava louca para fazer a minha maletinha e não conseguia fazer. Então, eu fiz ela hoje. Olha só que fofinha. Espero que vocês tenham gostado. Eu realmente peço perdão por ser uma aula hoje tão rapidinha. Mas a tia não está 100%. Deixa eu só mostrar ali, Fê. Já que deu um minutinho aqui. Meninas, esse daqui eu vou mostrar para vocês rapidinho. Essa daqui é a aula que eu vou dar em Jaú essa semana. Olha que coisa mais lindinha. Tá vendo? Super bonito, né? Tcharam! Depois tem mais fotos. Eu devo ter um ou dois kits desse daqui depois. Se alguém tiver disponível, tá? Só me deixar um recadinho. Eu agradeço aí pelo carinho de vocês. Desculpa a aula hoje ser rapidinha assim. Ser bem... Vaptivupti. Ah, vou mostrar aqui ao vivo o que algumas meninas me pediram também. Esse daqui é o que eu vou dar no crop. Para a galera. Sábado. Olha que fofurinha, né? Que algumas meninas viram na internet. Puxa, que legal, Lu. Esse é o projetinho que eu vou fazer para as minhas meninas. Tá? Agradeço aí de coração. Muito, muito obrigada mesmo. Perdão de já ter deixado a maletinha meio que pronta aqui. Para eu poder só finalizar. Mas eu não estou podendo mexer realmente. Muito obrigada. Como assim? Como assim, Janaína? Você adiciona ela no WhatsApp e não adiciona eu? Você quer apanhar, menina? Olha aqui! Nas minhas barbas mostrando isso. Como assim? Você faz o favor de mandar uma mensagem no meu WhatsApp agora. Viu, dona Janaína? Senão você vai apanhar. Hum! O que é isso? Nas minhas barbas ainda. Minha amiga fazendo isso comigo. Aí, isso aí, meninas. As inscrições de BH até sexta. Porque a gente tem que providenciar todo o material, né? Fazer as coisas. E como eu estou indo viajar para Jaú, meu tempo fica meio que corrido. Agradeço aí para quem consegue, para quem ainda está para confirmar. Confirma com a Mônica, tá? Por gentileza, para a gente ver aí o número exato. Mas foi um número expressivo, um número muito bacana. Agradeço de coração aí as meninas de BH por estarem me recebendo tão gentilmente. A Mônica que está me acolhendo, a Regina, né? Com tanto carinho no ateliê delas. Agradeço de coração mesmo, meninas. Vocês são da Más. E a próxima aulinha, então, nós vamos fazer um layout na telinha. Tá certo? Eu já tinha falado para vocês. Numa telinha dessa aqui de canvas. Tá certo? Essa minha é 20 por 20. Mas aí, cada uma pode fazer no tamanho que quiser. Que é no dia 24. Tá bom? Crianças, aproveitem aí a promoção. Olha só que legal. Dá momento divertido aí os 20% no produto até sexta-feira. Esses kits maravilhosos aí. O kit maravilhoso com os carimbos lindos. Que a nossa amiga Lu Gomes fez. Ai, que bacana. Fico feliz, então. Então, já fica combinado. Tá? Ah, então tá bom. Não tô com o WhatsApp. Justo hoje eu não tô com o celular aqui. Mas eu vou ver se você mandou mesmo o WhatsApp, Jana. Obrigada, minha amiga. Um beijão. Ficou. Ficou. Zé. A aula em Porto Alegre é dia 25 de outubro. Infelizmente, já esgotou. Nós nem lançamos, já esgotou. Graças a Deus. Se não que vocês querem que eu volte logo. Que eu volte mais rápido ainda. Nós volta. Volta. Janeiro, fevereiro, tamo aí. Estamos aí em todas as paradas aí. Muito obrigada mesmo. Espero que vocês gostem. Tenham gostado da aula. Simplesinha. Mas é que eu precisava fazer minha maleta. Senão eu ia ficar triste. Viu? Agradeço de coração. E é isso, meus amores. A gente vai se ver logo, logo. Tá certo? Dia 24 tá aí. Bom? Rapidinho a gente vai... Agradeço aí toda. Jana, Mônica, Natália, o Fábio. Todo mundo que participou aí. Da nossa aulinha aí gostosa. Da arteria. Tá? Que eu sei que ela não tá conseguindo escrever no chat. É? A Pathy. Todo mundo aí. Muito obrigada pelo carinho. Tá certo? Thank you so much, Gloria. Valeu, galera. Pra finalizar aqui, um somzinho. Logo, logo nós voltamos aí. Com certeza. Então, meninas, eu vou pular no site, na fanpage, os links, aí o código do Fábio, tá bom? E aí, até sexta-feira, vamos acabar com o estoque de manequim dele. Beijo, beijo, crianças no coração. Muito obrigada, tá? Se Deus quiser, Kelly. Uma hora eu tô em Brasília. É só alguém me convidar. Muito obrigada, Aldi. Dá um beijo na molecada aí. Muito, muito, muito obrigada, pessoal. Beijo!